Música Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre começando o programa de hoje agradecendo a Deus por você estar aqui me ouvindo, me assistindo Já deixo pra você o versículo do dia, Mateus 11, 28 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, diz o Senhor Perto de Jesus, em Jesus tem alívio, tem descanso pra sua alma Quem sabe você está ansioso, sobrecarregado, preocupado com alguma coisa na sua vida Se aproxime de Jesus, ele tem um bálsamo, ele tem uma sombra no deserto causticante da sua vida Deus é seu refúgio e fortaleza Fica aí já, uma palavra do dia no início do programa de hoje Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui um pouquinho sobre as notícias que bombaram a semana Para participar comigo, me ajudar no debate de hoje Convido ele que é pastor na Igreja Batista do Recreio, do Ministério de Capelania Joel Brito, bem-vindo no Antenados na Geral Aço, Pablo, abraço a todos Estamos aí pra tratar dessas questões que serão trazidas Para participar comigo também convido ele Que é pastor, membro da Igreja Batista Morro do Céu Em Senador Camará É militar e graduando em Direito, Paulo Dias Bem-vindo Antenados na Geral Muito obrigado, obrigado pelo carinho E que a gente possa ser canal de bênção, né? Pra galera que tá em casa aí Pra participar comigo também, me ajudar aqui No comentário, na contribuição Convido ele que é pastor-presidente da IEVEC Em Santa Cruz, no Rio de Janeiro Também é capelão Carlos Portela Bem-vindo Antenados na Geral Boa tarde, Paulo Boa tarde, pastor Paulo Pastor Joel É um prazer estar de volta nessa casa E com certeza vai ser um debate elucidador Fique ligado aí Muito bem, vamos lá então aqui pra primeira notícia da semana Olha aí O apresentador Carlos Massa, o Ratinho Já se envolveu em diferentes polêmicas com os evangélicos Ele recebeu em seu programa pastores reconhecidos como Silas Malafaia Marcos Feliciano Que foram elogiados Evitando generalizações Reconheceu que os evangélicos são cerca de um terço da população do país E que teriam muita força se fossem unidos Viralizou um vídeo com um trecho de um programa recente Onde Ratinho comenta o artigo da revista Veja Assinado pelo jornalista J.R. Guz Que chama os evangélicos de Essa gente incômoda O material escrito com grande dose de ironia Acaba destacando porque Os crentes são tipos Como aqueles que mais incomodam No contexto atual do país Com sucessivas questões morais sendo debatidas Em especiais pelas redes sociais Ratinho disse que Leu o artigo mas que não gostou Para ele a rejeição aos evangélicos é equivocada Só conheço esse povo pregando paz Afirmou o apresentador Muito bem Vocês viram essa notícia da Veja? Acho que todo mundo compartilhou Chamando o povo cristão de gente incômoda Eu não discordei dele não viu Porque em Atos Apóstico diz que nós somos né Dizeram que é como praga que iam espalhar aí pra terra toda Será que isso é uma confirmação? É até uma bênção? Porque bem-aventurado aqueles que serão perseguidos por amor ao meu nome O que você tem a dizer em relação à Veja? Primeiro a questão do artigo mesmo publicado No primeiro momento você tem que fazer uma releitura Porque ele te dá um nicho de interpretações Eu acho que eu estou com você nesse aspecto De que se causa incômodo é bom Positivo né? Muitas das vezes a gente ouve dizer que Não há ação por parte dos evangélicos Se alguém, um jornalista como ele Reconhecidamente famoso De uma revista de publicação nacional Que se diz de 1 milhão e 200 mil Edições a cada vez Se vê incomodado pela ação Pela presença dos evangélicos Isso é bastante positivo Eu penso assim Então não é só a Veja não Na verdade os evangélicos estão incomodando Todos aqueles que são contra Principalmente a família Hoje nós com esse veículo maravilhoso Que é a internet Não é? Temos tido uma voz muito forte E isso tem incomodado a eles Pois na verdade eles é que manipulavam as pessoas Com suas matérias E hoje não Hoje nós podemos contrapor Agora eu estou com o pastor Joel Contigo, pastor Pablo É isso aí Temos que incomodar mesmo Vamos continuar incomodando Que bom que eles saibam Só que a matéria foi tendenciosa Não só fala no sentido de incomodarmos a eles Contrapondo aquilo que eles acreditam Mas também tem traços de racismo na matéria O próprio editor ali Ele vai abrir aspas E falar sobre Que geralmente esse povo É de pele morena Ou seja Não sei que país ele está vivendo Porque somos um país Miscegenado Ou seja Todo mundo aqui é misturado Misturado Não tem jeito Então foi tendenciosa O apresentador foi feliz Até porque ele conhece bem os evangélicos Tem evangélicos na família Sabe como funciona Sabe que se há algum desvio de conduta evangélica É a minoria E sabe que a grande massa evangélica Trabalha em prol da família Que é o que ele também defende O dia que a igreja para de incomodar Acho que ela para de cumprir a missão Porque a igreja tem que dar contra a mão do mundo Denunciar o pecado O amor é contra a injustiça Então se a igreja ficar calada Ela não pode ser conivente A esses erros que tem acontecido Inclusive a exposição lá do Man Que é exatamente A imoralidade sexual Incentivando crianças A crescerem já Com essa ideia de Ações criminosas Criminosas A questão do contrapor Através da renovação do nosso entendimento Como a palavra mesmo Ela diz E quando nós estamos contrapondo Nada mais Nada menos Nós estamos fazendo Do que cumprir a palavra Quando a gente vive a palavra É claro que não há como nós Bebermos na mesma fonte A água doce E outro tipo de água Então não dá para servir A dois senhores É claro que enquanto a igreja Se posicionar Nós vamos nos contrapor E é o que realmente É uma barreira Contra aquilo que querem fazer Engolir em termos de sociedade Uma nova família Há muitas escolas que já não tem Mas o dia do pai O dia dos pais O dia das mães É o dia da família Você já vai tentando Incultir algumas coisas E quando se levanta Muitos se levantaram Há pouco tempo Se não me engano Acho que foi No Pedro II também Quando houve a questão Dos meninos lá Que queriam Usar o banheiro das meninas Aquelas coisas todas Porque não era mais banheiro de menino Nem de menina As questões Então como igreja Quando a gente se posiciona A gente fica até feliz Realmente a gente fica feliz Com essas questões Como fala Esse povo Até de uma forma Pejorativa Não é? Mas é esse povo também Que tem feito Com que nós não possamos Como sociedade Estar pior Do que nós já Temos vivenciado E temos visto Eu acho que a questão Passa também Por você perceber Ontem eu estava fazendo Esse raciocínio Voltando para a casa Da igreja Assim Nós temos nos levantado Enquanto evangélicos Há pronunciamentos Há líderes nossos Falando abertamente Contra isso e aquilo Mas em contrapartida Você vê Uma reação Parece que ao invés De refugar A grande mídia Ela termina atacando Mais ainda Eu vou dar dois exemplos Rápidos Primeiro A capa da revista Veja Que nós citamos aqui Do artigo do Guzo Ela esta semana Está tratando de transgêneros E entrevistando Pessoas Envolvidas Com situações Cujos filhos Estão optando Por esse tipo de vida É verdade A Rede Globo Eu acho que eu posso Falar assim Está fazendo Acho que um Pré-marketing Do que será A próxima novela E é um beijo De dois homens Quer dizer Em vez de O negócio recrudece Em vez de Diminuir O conflito Está estabelecido Eu acho que a gente Enquanto evangélico A gente não tem como Recuar disso não Tem que manter a posição Ainda que isso nos custe Alguma coisa E eu não sei se vai custar Então veja bem Eles querem jogar Na nossa conta Essa coisa Da manifestação Mas eu quero aqui Pontuar também Que não é só os evangélicos Nós temos uma grande massa Católica E de pessoas De outras crenças Até pessoas Que são homossexuais Que estão Juntamente com O povo evangélico Levantando essa bandeira Em prol Da família E daquilo que achamos Que é direito Daquilo que achamos Que é o correto A família convencional Ela tem ofendido Esse grupo Eles querem lutar Contra a família convencional Tudo que nós Nós não queremos Tirar o direito De ninguém Só queremos manter O nosso Agora como é que vocês acham Que deve ser esse protesto Deve ser assim mesmo Através de De passeatas Através de gritos Através da televisão Como é que deve ser Esse protesto Porque gente incômoda Quando Quando a causa É em defesa Da família Em defesa Da ética Acho que Devemos gritar Que também tem Outro tipo de guerra Tem pessoas que ofendem Acaba gritando Ofendendo Aí acaba surgindo Exatamente Essa crítica Em relação a nós Porque existe Uma guerra agressiva A guerra Não deve ser agressiva Ou como é que vocês acham Que deve ser Esse protesto da igreja Essa defesa Pelos princípios cristãos Pablo Há muito tempo Desde a questão Dos direitos Do homem Da humanidade Direitos humanos Se a gente for ver Desde os primórdios Eu lembro De uma questão Muito bonita Às vezes A gente pensa Às vezes Muitas das questões Serem resolvidas Pela força A gente vai ver aqui E a história fala isso Através de Martin Luther King E tantos outros Que talvez fizeram E penalizaram As pessoas Naquilo que Elas mais buscam Que é na questão Financeira Eu acho que talvez Como evangélicos Não custaria Muita coisa Simplesmente Talvez Deixar de lado Um pouco Seus programas As suas coisas Que se tiraria ali No bolso Porque minutos preciosos A nível de propaganda Se nós somos Esse número Tão expressivo De evangélicos Eu acho que Seria justamente isso Seus produtos As coisas Que vendem As pessoas Que são favoráveis A isso Se a gente chegar De repente E falar o seguinte Pô, mano Tudo bem Você pode continuar Com o teu pensamento Eu acho que Nós não somos Como eles Muitas das vezes Querem taxar Nós somos sim Democráticos Nós ouvimos Mas eu acho que Quem é taxativo Não somos nós Não somos nós E sim Esse grupo Que quer fazer Toda a prova Descer Fazer descer Goela abaixo Aquilo que eles querem Mas olha só Paulo Você tem excesso De ambos os lados Tem Infelizmente Nós temos irmãos nossos Que são capazes De fazer E acontecer Indevidamente Se nós Entrássemos Na questão Do respeito Que eu estou entendendo Que você está falando Seria Pacífica Uma manifestação E uma tomada De posição A questão É que nós também Temos excessos Por parte De alguns evangélicos E aí a coisa Regrudece A coisa aumenta Acaba acontecendo Tu vê Cristãos Às vezes entrando Dentro de Templo De um bando Quebrando tudo Julgando Homossexual Criticando Dizendo que é Filho do inferno Filho do diálogo Esses excessos Acabam até gerando Um tipo de Comentários Como esse De incômodos Vamos considerar Que tem muitas críticas Também que É justa Por causa Dos nossos excessos Mas É encontrar o equilíbrio Que é a grande solução Eu sei que Um protesto pacífico É difícil mesmo Porque Você vai sempre ter alguém A gente vai tentar Por isso Como Martin Luther King Que sofreu muito Muitos morreram ali Muitos morreram E ele em nome do amor Incentivou o seu povo A não guerrear com armas Apanhar Mas continuar Defendendo a causa Em nome do amor Agora como é que a gente Entende Encontra esse tempero Do amor Para poder defender Uma causa Como essa A causa da família Sem O excesso Será que Dá para a gente Fazer isso Eu consigo ver Pastor Pablo É Um grupo evangélico Muito pequeno Mas muito pequeno mesmo De pessoas Até pessoas desequilibradas Vou dizer assim Que faz esse tipo De coisa que foi citado De entrar Num Num lugar de outra crença E ali querer pregar Sua fé É um equívoco Não é o que a igreja Via de regra ensina Não é o que a liderança ensina Não é o que a nossa teologia ensina Isso aí é um grupo Muito pequeno mesmo De pessoas que agem Com independência Porque se for buscar Porque se for buscar Na sua liderança Sua liderança Nem concorda Com aquelas ações É porque eles Eles se sentem Capazes E alguns até Têm desequilíbrio Realmente São desequilibrados Então Via de regra Eu acredito Que se for Colocar os dois grupos O grupo evangélico Ele é muito mais equilibrado Até porque Nós estamos abertos Ao diálogo Eles não estão Na verdade Nós estamos precisando Defender o que É indefensável Precisaríamos defender Essa causa A causa já está estabelecida Eles é que tem que Tentar convencer Com argumentos É isso que está acontecendo Eu estava lembrando Aqui da história da igreja Vendo o John Knox Também foi A guerra ali Foi na espada Você viu ali A reforma protestante Mas aí a gente pega Pabllo Como tomou na graça O exemplo de Jesus Veja bem Como Jesus agiu Com os homossexuais E com os demais grupos Com prostituta Jesus ele jamais Ele reputou Ele fugiu deles Muito pelo contrário Ele se aproximou Ele amou Ele manifestou amor Só que ele foi compreendido Por esse grupo Aí é que está a grande diferença Esse grupo ouvia Jesus Você vê ali no Malcom Que Pedro queria meter as patas Exatamente Jesus vai lá Quer dizer Havia nos discípulos também Alguns com esse desequilíbrio Pedro estava desequilibrado Naquele momento Ele não quis não Ele agiu Ele arrancou a orelha Do Malcom Mas aí isso tudo É fruto da nossa humanidade Então Mas aí o exemplo Como crente Deve ser transformada Eu não quero simplificar a coisa Mas hoje nós temos Nos nossos grupos E aí é uma outra discussão Que talvez não caia aqui Agora Assim Quem é realmente convertido Que está na igreja Você tem um monte De pessoas na igreja Que estão na igreja Mas são convertidas Efetivamente Mas não representam a igreja Mas se dizem representantes Não Mas aí uma coisa Pastor É dizer Por exemplo Existe um grupo de igrejas Homossexuais Representa o senhor Talvez para você Não Representa o homem Para ele Isso possa soar coerente Mas para a maioria não Então é É evangélico É da igreja Parar Para conversar Não vai ter nenhum problema É um grupo Que não Não repudia De forma alguma Ninguém Nenhum pastor Em sã consciência Trata mal Um homossexual Que entrar em sua igreja Ainda que vá Com seu companheiro Com a sua companheira Desde que eles Ajam de forma Social A qual o ambiente Pede É o problema Que esses exageros Desse povo Sociologicamente Passa a uma imagem Que não é a nossa Esses exageros Gera no inconsciente Coletivo Mas também Quero frisar aqui Que não é Que não é todos Veja bem Ontem eu tive Cuidado de assistir Várias matérias Com vários homossexuais Que realmente Não vê como O grande grupo De homossexual vê Que realmente Tem até abraçado A bandeira Da família convencional Que entendem A sua condição E até dizem Que 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 respeitam A posição dos evangélicos E até Porque se sentem Respeitados Porque sabem Se impor A questão é essa Pablo Eu sou negro Eu sou negro Eu ouço no Brasil O tempo inteiro Que é uma perseguição Contra negros Entende? Então Eu entro num restaurante Para jantar Se eu já tenho Em cítrico em mim Essa ideia Não, eu sou negro Eles têm que me tratar bem E eu começo a observar Uma pessoa de pele mais clara Ela pediu um prato Eu pedi antes dela O prato dela chegou primeiro Se eu não sou bem resolvido Entenda bem É isso Onde eu quero chegar Se eu não sou bem resolvido Esse complexo Que a sociedade coloca Existe programa de TV Na própria Rede Globo Que só fala sobre isso Que tenta o tempo inteiro Dizer que os negros São complexados Eu não sou Eu sou bem resolvido O senhor também deve ser Bem resolvido Então por ser bem resolvido Eu não tenho nenhum problema E o meu prato Demorar um pouco mais Eu já agradeço a Deus Por ter condição De estar naquele ambiente E Deus me proporcionar Aquela refeição maravilhosa O problema é que a maioria Dos homossexuais Não pensam assim Eles têm complexo Muito bem Esse primeiro bloco Foi pra conta Vamos pro break Num rápido intervalo Não sai daí Que a antena dos vai Volta já Já Estamos de volta aqui Segundo bloco Do Antenados na Geral Falando sobre as notícias Que bombaram a semana Lembrando que você É muito importante Nesse programa Por isso que estamos aqui Você sempre será O patrimônio da Boas Novas Sentiu você já No início do bloco De hoje Segundo bloco A participar do programa Um telefone Vai passar aí Debaixo da sua telinha Salva ele Manda pra mim Mensagem De texto Temas Grava vídeo No WhatsApp Uma pergunta sua Muito importante A sua participação Visita o canal Que temos no YouTube Temos uma página No Facebook Você tem privilégio Também Nós estamos aqui Abrindo pra você Uma oportunidade De você ser um semeador Participe Dessa grande obra Que Deus está fazendo Aqui na Boas Novas Seja um semeador Seja grato Por tudo aquilo Que Deus tem feito Na sua vida Um beijo grande Pra você Que está sempre Participando conosco Vamos lá Pastores Segunda notícia Diz o seguinte O chamado marketing De lacração Onde empresas Associa sua imagem A pauta Considerada liberais Teve algum sucesso Durante os anos Em que a esquerda Governava o país Contudo O Brasil Em 90% Dos cristãos Parece estar consolidando A chamada nova onda conservadora Que não tolera ataques À família A marca do sabão Em pó Omo Líder no seu segmento Descobriu isso Da pior maneira possível Seu comercial Para o dia das crianças Chamado Comunicado urgente Para pais e mães Acabou recebendo Uma chuva de críticas Nas redes sociais Vamos refletir? Diz a abertura no vídeo Brincar de casinha É coisa de menina E andar de skate É coisa de menino Essas regras Parecem coisas do passado Não é? Deixe seu filho Brincar livremente Pede a marca Em seguida Sugere que os pais Invertam a ordem Tradicional E façam Recalde Todas as brincadeiras Que reforçam Clichês sobre gênero E oferecem Carrinhos para meninas E bonecos Para meninos Olha aí Esse ataque A família Mais uma vez Então ultimamente Temos visto aí Muitos ataques Principalmente No relativismo Nessa pós-modernidade Que a gente vive Um investimento Pesado Em relativizar A estrutura familiar Criada por Deus No livro do Gênesis Home e mulher E deixar as crianças Escolherem seus caminhos O que vocês acham? Será que isso aí Vai ter uma influência Futura Negativa Para a estrutura familiar? Está muito dentro Do que a gente falou No primeiro bloco O ataque existe E é coisa satânica Com toda certeza Nós temos que manter Posição Em relação A família Que é Como você acabou De dizer Criada por Deus Nos modos que Deus criou Mas nós vamos Continuar sofrendo isso Parece que são Lançados balões De ensaio Vamos ver a repercussão Disso Aí repercute negativamente Tira E parece que volta Tudo ao normal E a tendência do povo É esquecer também Eu acho que a gente Tem que manter posição Tem que estar atento Tem que olhar E falar contra Como nós temos feito Nesses dias Mas eu percebo E reafirmo Que eles fazem Com que a coisa Volte à tona Daí a pouco E a gente tem que Continuar atento Você vê Humã Você vê homo Você vê marcas de roupas Também fazendo comerciais Em defesa Do homossexualismo Então aos pouquinhos Eles estão ganhando espaço Que vai chegar uma hora Que a sociedade Vai acabar aceitando isso Como algo normal Mas a posição da igreja Como é que tem Ficar diante disso Então a igreja Vai continuar com a bíblia Vai continuar É A gente vai continuar Com a palavra de Deus E vamos continuar sendo O que fomos chamados Para ser Desde que Lutero Se levantou Nos tornamos protestantes Então não tem jeito Fomos chamados Para protestar Então o nosso protesto Ele vai estar sempre Vientemente contra Essas ações Que vivem Vêm para denegrir A imagem Sobretudo da família Para destruir Porque se Se o grupo Homossexual Não tivesse Essa preocupação Se ele tivesse Convicção Convicções De que o homossexualismo É algo que a pessoa Nasce com ele E ponto final Eles não precisariam Ser algo ensinado Você vê Se eles querem mudar O modo de brincar Das crianças É porque sabem Que é uma prática De ensinamento Foi ensinado Ou abuso Ou ensino Então vai ser Vai se inclinar O menino A esse lado Se você começar A dar boneca Para o menino Vestir ele de rosinha Sabe Em vez de dar uma bola Para ele brincar Dar uma casinha É Pois é Você vai afeminar Essa criança Na verdade Esse tipo De brincadeira Quando a menina Brinca de boneca Ela aprende A ser mãe Quando ela Brinca de casinha Ela aprende Que ela deve cuidar De uma casa São valores Que vão ser Inseridos Na menina E também No menino São coisas Que são práticas Como ao homem E a mulher Só que Querem bagunçar A coisa é bem simples Deus criou macho E fêmea Então eles querem Confundir Dizendo Você pode ser o que você quiser Só que não é bem assim É os olhos de Deus E da Bíblia Você tem um componente Psicológico também Nisso Eu estava Passando de carro Numa determinada rua Aqui nos bairros Do Rio de Janeiro E chamei a atenção Da minha esposa Para um Eu olhei um rosto Era menina Quando eu olhei O resto Do corpo Era menino Era Uma menina Com A sobrancelha feita Batom Cabelo É um negócio complicado Porque a idade Do adolescente Ela propicia Esse tipo de Curiosidade Até de experimentação Aí a responsabilidade Da igreja Estou com o pastor Carlos Nisso Ela aumenta Porque você tem que dar Na igreja Um reforço Ao que deve ser dado Em casa Se o pai e a mãe Eu li Essa reportagem Que eu citei No primeiro bloco Da revista Veja E um dos pais Diz assim O rapaz Já com 18 Não percebi O que estava Acontecendo com ele Uma hora Veio perceber Quando o filho Chegou para ele E veio Confessar Então ele não está Acompanhando esse filho Nunca Em momento nenhum Ele deixou a cargo De quem isso? Da escola? Da igreja? Talvez não da igreja Talvez da escola E a escola Tem sido tendenciosa Também Por alguns Dos seus componentes Não por todos É complexo Esse negócio O irmão estava falando Cerca do Balão de ensaio Cerca de uns Seis a oito anos Um rapaz da moda Estava até falando Por que Até da tendência Dos corpos Das modelos Serem daquela forma Bem magra Sem Aquela visão De uma mulher Falaram que era Para que se parecesse Bastante com o homem Para que não houvesse Muita diferença Entre um e outro Então a gente vê Que isso não é de hoje Se lança Há repercussão Se volta Quando aquilo é Colocado de uma forma Pela sociedade repulsiva Mais tarde Tentam voltar E aí Não só Mas também Aqueles que Vivem Ou professam Ou olham Dessa forma Através dos seus produtos Como a gente estava falando Aqui agora Do homo Como recebeu Muitas pessoas receberam E alguns estão falando Como é que vocês Como é que eles tiveram acesso Ao meu e-mail Para que pudesse receber E não só Uma chuva De repulsa Em relação a isso Mas Quando a gente começa A olhar Para nós mesmos Se o sal Ele parar de salgar Se somos Ainda sal e luz Ainda temos Que continuar Mantendo a nossa Finalidade Daquilo que nós somos Por mais que Não queiram Ah não Olha só Eu não quero Eu acho Às vezes engraçado Quando a gente conversa Lá na igreja Que o pessoal É impossível Você chegar Mais ou menos Três horas da manhã E falar Eu não quero Que o dia venha O dia virá Não adianta A não ser que a gente Parta daquilo Para o Senhor Ou a gente Deixe essa vida Mas se nós somos Sol e luz Nós somos sal e luz A luz vai chegar Não adianta Independente De onde nós estivermos Era uma coisa Bastante interessante Para aqueles Que trabalhavam Na casa de César Que Paulo muitas vezes Falava Eu saúdo a todos Principalmente Os da casa de César Então A gente vê que na casa de César Acontecia de tudo Mas ali também tinha luz Ali tinha luz Ali tinha sal Pessoas salgavam Pessoas eram luz Pessoas testemunhavam E é isso Eu acho que você tem Outra questão aí também Que a gente pode considerar O que tem a ver Sabão em pó Com o gênero É Talvez seja A ideologia A ideologia Daquele que Daquele que É o presidente Da empresa A organização Ela tem uma estrutura E alguém Determina a linha De pensamento De conduta Isso é natural Só um instantinho Pastor Ninguém está olhando isso Ou é conivente E quem é que faz isso Exatamente Quem é que determina Esse tipo de comportamento Houve um episódio recente Que vocês devem lembrar também Que se dizia Olha O Jornal Nacional Vai mudar a estrutura Assim E o fundo dele Vai ser vermelho Porque a Rede Globo Está se aliando Ao PT Isso repercutiu Um tempo aí Aí a emissora Percebeu Que era Tiro Fora Do alvo E imediatamente Distribuiu Um comunicado Dizendo assim Não vai ser nada disso Mas depois Eu estava prestando atenção Não Realmente o fundo Do Jornal Nacional Passou a ter vermelho Lá Quer dizer Tem coisas por trás Que a gente não consegue Perceber E a gente E a gente Não sabe exatamente Como é E a gente Também ficar com a ideia Da teoria da conspiração Tudo é uma conspiração Fica difícil Nem tudo é uma conspiração Mas tem coisa que é escrachada Como o caso da ONU O pastor Joel bem colocou Por que isso? De onde vir? Não Primeiro que Os diretores aprovaram Porque ele tem um custo Só que eles sabem o seguinte Hoje Não só Não só A mídia A TV Tem o poder De marketing Você vê que hoje Os youtubers Eles tem muito mais Fazem muito mais comerciais Do que atores Você pega os youtubers famosos Eles fazem muito mais comerciais Que atores Porque tem muito mais seguidores Tem milhares e milhares de seguidores Então a empresa vai investir Em uma pessoa dessa Então com certeza Eles sabiam Que se eles atingissem De maneira positiva Os youtubers Precisamente dessa classe Eles teriam uma propaganda grátis Só que o tiro saiu pela culata É importante destacar Que a igreja Ela não é preconceituosa Nós estamos aqui defendendo Uma posição Uma posição Um princípio Pelo contrário Nós respeitamos A opinião E a posição E a escolha sexual De cada um Que é importante A gente destacar isso Porque as pessoas Às vezes o povo brasileiro Acaba olhando para a igreja Como um povo homofóbico Preconceituoso Quando na verdade Estamos aqui defendendo Um princípio Que é a nossa verdade Essa verdade É defendida Sem arrogância Porque também Se houver ofensa E arrogância Isso é na verdade Uma espada do diabo Na boca Do homem que defende A verdade É uma verdade Com caráter humilde É uma verdade Com caráter De doçura É nossos princípios Por isso nós estamos defendendo Aqui diante do Brasil Essa verdade Que é Que é revestida De amor Em defesa Do evangelho Pode Às vezes tem alguns documentários Parece Parece que não diz nada Mas diz muita coisa Teve um documentário Que estava falando O que O que Quantos Milhões Ou bilhões Movimenta Né Essa questão Né Do homossexualismo A nível de turismo Né A nível de várias outras coisas O que movimenta Não Tem Vai ter Vamos lá Uma passeata Não sei aonde Então a galera Que vai Que movimenta A nível de verba É muito É muito Então Entenderam-se o seguinte É uma classe Que tem dinheiro É uma classe Que também investe Nos seus Naquilo que Naquilo que eles pensam E com certeza Talvez de onde veio A gente não consegue Talvez ver De outra forma De que financiamento Para São consumidores Pastor Paulo É uma classe Que também Moram sozinhos Não tem Não tem despesa com filhos Por exemplo Acabam sendo Para algumas casas Para algumas casas É importante esses movimentos Porque Que mantêm elas lotadas Quanto mais Vai mais lotadas Vai permanecer Então São consumidores Então Eles querem atingir Como público-alvo Para consumir Seus produtos Só que Esbarra Esbarra nisso aí Vai esbarrar nesse grupo Que incomoda Falando da primeira fala E esse grupo Que incomoda Não pode se calar Só que eu quero reafirmar Não são só evangélicos Não são Não são só evangélicos Nós temos pessoas De várias outras Crenças Que também não apoiam Que defendem Que estão na rede social Batendo em cima E vamos continuar E eles já entenderam isso Já entenderam isso Eles vão tentar fazer a parte deles Mas vamos fazer a nota Sem ser ofensivo Sem desrespeitar o direito deles Simplesmente garantindo o nosso Sobretudo das nossas crianças Essas crianças não podem continuar Sendo atingidas Da maneira como estão E tendo o apoio dessas empresas Houve empresas que sofreram Com isso E vão continuar sofrendo Vai aqui o recado Porque o povo de Deus Não vai parar E a família de bem Não vai parar De ser uma voz Enquanto houver Agora eles vão tentar caçar É o nosso veículo Que é a internet Nós temos que estar atentos a isso Eles vão tentar calar Só vão conseguir calar o povo agora Se caçar a internet Enquanto houver a internet Enquanto houver essa grande massa ali Com a mente aberta Vai haver protesto E vai haver discordância Eu queria antes do break Pablo Voltar a sua palavra A última intervenção sua Até para dizer isso Reafirmar o que você falou E quero ilustrar Esse cuidado nosso Com uma situação que eu vivi Há uns tempos Uns dois ou três anos atrás Participando do programa aqui Eu participei Era um programa que antecedia Corpus Christi E aí nós Os que estávamos debatendo Fizemos os nossos arrasoados A respeito Na paz Depois eu recebi um e-mail Aí a gente vê a repercussão Do programa A pessoa dizia assim Estou muito Como é que é decepcionado Com você Você foi Meu chefe No Banco X E eu admirava você Como é que você ataca Os católicos Então eu queria Reafirmar isso A gente não ataca ninguém A gente defende uma posição Que é o direito Que nós temos Como aquele que se sente Ofendido Também tem o seu direito De dizer que Nós estamos Incomodando É muito boa a colocação Porque a gente defende Aqui esse princípio Porque a gente sabe Que a sombra Dessas influências Daqui a 10, 15, 20 anos Vai mudar A cara da nossa geração E a gente precisa Defender o princípio familiar Porque a gente sabe Que existem bênçãos E benefícios E estruturas Abençoadoras Através de uma família Homem e mulher A gente sabe que existe Deus criou Foi com propósito Não foi porque Ele criou Homem e mulher Porque Há um propósito Há um bem Nessa aliança Nessa união E o pecado O vírus do pecado Vem pra desfazer Aquele projeto Que Deus criou Então Esse aí é o segundo bloco Vamos pra um break Nesse momento Tem mais dois pela frente Duas notícias Não sai daí Que Antenados Vai e volta Já Já Ele é contigo Onde você estiver Ó Senhor Muito bem Estamos de volta No terceiro bloco Do Antenados Com muita alegria Batendo papo aqui Muito interessante Muito edificante Olha aí Esse louvor Faça em mim O teu querer Esse é o louvor Que está cantando Vamos aqui Pra mais uma notícia Você que está chegando Agora ligando a TV Estamos falando Sobre as notícias Que bombaram a semana Fique conosco Compartilhe com seus amigos Permaneça até o final Tem mais um bloco Aí são quatro notícias Que a gente debate Comenta Compartilha Os pastores aqui Estão me ajudando Na contribuição Vamos lá Festividade do Sirium De Nazaré Em Belém É um dos maiores Eventos religiosos Do mundo Estima-se que Atrai cerca de Dois milhões De pessoas Em todos os cultos De procissões Para servir a essa Multidão Existe um grande Grupo de voluntários Seja com cuidado Médico Seja com entrega De água Ou com a proteção De romeiros Em pagamentos De promessas Anualmente Centenas de pessoas A maioria jovens Dedicam seu tempo Para mostrar amor Ao próximo Um exemplo É a pedagoga Raquel de Luna Que há sete anos Trabalha como voluntária Da organização Não governamental Para resgate No atendimento De primeiros socorros Durante as romarias Para ela O Sirium É um momento De agradecimento Acredito Que a fé E o amor São o único caminho Para a salvação E o voluntariado Une isso muito bem Além de nos Imergir nessa festa Tão linda e espiritual Nos proporciona Estender a mão Aquele que também Estão ali Por amor a Jesus E a Maria Ela explicando Ao mesmo tempo Que os católicos Fazem demonstração Sonhos de fé Os evangélicos Da cidade Vêm uma oportunidade De evangelização Por vezes Trabalham Ao lado dos voluntários E aí O que vocês acham Sobre É ecumenismo Não é É oportunidade É unidade Como é que a gente Entende, Joel? Primeiro A fala da Raquel Muito interessante Ela fala De alguma coisa Que é nossa prática Fé e demonstração De amor É isso que Vai fazer Talvez O objeto O objetivo E o objeto Estejam errados Na nossa competição E eu volto a dizer Com todo respeito Aos nossos telespectadores Que são católicos Nós estamos comentando Um fato A ação em si Ela é bastante Interessante Há um grupo enorme Que vai sofrer Problemas Pode ter problemas E alguém está lá Voluntariamente Para ajudá-los Ela inclusive Como médica Acho que tem sentido A gente pratica Essa coisa também Sabe? Agora A outra questão é Porque é o sírio De Nazaré Aí talvez O nosso cuidado Em contrapartida Você vê que Há grupos Evangélicos A notícia diz isso Que estão aproveitando Para estar evangelizando A gente faz isso aqui No Rio de Janeiro Como no Carnaval Existe uma festa Uma realidade Eu acho que todos nós Concordamos com isso E você aproveita A oportunidade Que você tem De ir naquele local Sem se envolver Diretamente Você está falando Das verdades Evangélicos Então É É um ato de fé A gente não pode Não pode ir contra A fé das pessoas Então as pessoas Acreditam Pagando promessas Ali E por colocar A sua fé em ação Às vezes Coloca até mesmo Sua vida em risco Por não ter estrutura Física Para aquilo Então Daí esse voluntariado Que é fantástico As pessoas estarem ali Para contribuir Para ajudar E servem Vão para servir Aqueles que estão Fazendo seus votos Pagando ali Suas promessas Enfim Agora quanto a questão religiosa Aí é uma questão De fé deles E a fé deles É o que eles acreditam Não cabe a nós julgarmos Essa questão Agora quanto ao trato Ao que é feito Os voluntários Nossa É um ato de amor fantástico Essa preocupação Ou será Se alguém passar mal Eu estou ali Sou médica Eu posso dar O primeiro atendimento E salvar vidas E acredito que Que isso agrada a Deus Eu costumo dizer o seguinte Que fazer o bem Só faz bem Entende? Eu tenho um irmão Que não é evangélico Mas ele todo ano Ele para a rua dele E faz um trabalho Pela crença que ele tem E abençoa várias crianças Que não tem condição De receber presente Nessa data De dia das crianças E ele compra muitos presentes E coloca brinquedos Enfim É uma coisa tão fantástica Que eu Admiro muito Meu irmão Por essa atitude dele Sempre digo para ele Cara, fazer o bem Te faz bem Você não está envelhecendo Porque O bem que você faz Ele Deus parece que Te dá de volta Em saúde Em paz Então As pessoas fazem Esse voluntariado É fantástico Eu apoio os voluntários Que estão ali Para ajudar Independente Se a fé está Canalizada em Jesus Ou em Maria A questão não é a fé A questão Eu fico mais com o voluntário Agora Se for falar A nível de salvação De Deus De Jesus Aí é outra teologia A gente vai entrar Por outro caminho Mas eu quero aplaudir As pessoas que se voluntariam E os evangelhos Que vão para lá evangelizar também Com certeza É uma demonstração de carinho A gente fala assim A fé sem a obra Ela é morta Então deixa Ali Aquilo que eles acreditam É o que eles acreditam Eles estão ali Eles estão ali Até numa Questão humanitária Muitas pessoas ali Na cidade Alguns ali Atendendo Com água Ou dentro daquela Daquela questão Da profissional Que ela seja Ou enfermeiro Está ali atendendo Isso daí é tranquilo Aos irmãos que estão lá Eu espero que Cada um deles Possa estar sendo Como a gente tem falado aqui Ao longo do bloco Sal e luz E que possam aproveitar Acho que foi um papo Que a gente estava aqui em off Aquela Astúcia da serpente Que realmente Possa utilizar Como uma ótima oportunidade E a tolerância É caráter E vai mais uma vez E vai mais uma vez Que nós não somos Essa turma Como muita gente Fala Está ali para agredir Como a gente vê Muito Está ali para agredir Para afrontar E a gente vê Que estão podendo Trabalhar ali Com uma finalidade É uma Eu penso que Não atrapalha Comunhão com Deus A pessoa Porque tem pessoas Que acabam pensando Ah você está ali Sendo conivente Você Pode se corromper Mas isso não existe Se o princípio é o amor Não há nada contra o amor Não existe Não existe acusação Para quem está ali Em nome do amor Já tivemos casos De pessoas que Em nome da fé Foi fazer jejum Eu tive nesse debate Que de 40 dias Foi um pastor E ele veio a óbito Em função De não ter um acompanhamento Se essa pessoa Tivesse alguém ali Por perto Não é Pastor Joel Para ajudá-lo Com conhecimentos médicos Para ali Para orientar E ali Um psicólogo cristão Que chegasse Querido Vamos lá Eu vou estar com o senhor aqui Vou só te acompanhar Nesse jejum Para ver Que em um dado momento Ele não aguenta mais Vamos socorrer Entendeu Ele estaria vivo Aí eu estou lembrando Pastor Carlos Que os faquistas Antigamente Faziam aquelas Aquelas cenas De deitar Em uma cama De pregos Mas eles tinham Médicos do lado Vamos monitorar Vamos ver se está acontecendo É isso Agora Pablo Voltando à questão A gente tem que Lembrar também O seguinte A origem A base Da crença católica É cristã Então a prática Que a doutora Fez E defende Muito bem É a nossa Também Como eu disse Ainda há pouco Por quê? Porque Cristo Faria dessa forma Eu acho que a gente Tem que pensar Muito positivamente Nesse aspecto Eu penso que a gente Tem que Falar mais um pouquinho Sobre tolerância Que no mundo de hoje Existe muita intolerância História do bom samaritano Esses dias Eu estava passando Passou um terreiro De macumba O povo saindo Todo branco Aquela coisa toda E aí Uma pessoa Que estava do meu lado Falou Está repreendido Vou orar para fechar Eu fiquei pensando Mas orar para fechar É a única alegria Que eles têm Vamos respeitar A opinião De fé deles Vamos aceitá-los Eles como são Não quero converter ninguém Quem convence É o Espírito Santo Eu não sou obrigado A converter a pessoa Porque para eles Eu que estou errado Para eles Eu que estou com demônio Então assim E aí Quem está certo Eu creio Na minha convicção de fé Que eu fui regenerado Transformado Pelo Cristo encarnado Mas eu tenho Que ter um respeito Uma tolerância Pela opinião do próximo Que isso Esse é o caráter De Deus Pablo Tem situações A gente vai pensando Assim ao longo Da nossa vida Há alguns anos Atrás A gente estava Tinha uma pessoa Que nos ajudava Ajudava até a igreja Em relação de legumes Ceasa Aquelas coisas Então a gente ajudava Não tinha Independente de qualquer coisa E um amigo Que trabalhava A esposa dele Era a mãe de santo Como assim Elas falam E ele também Trabalhava no terreiro E eles falam O seguinte Vamos fazer um sopão Fala com o Paulo Para ver se ele ajuda A gente E a esposa Mas como é que ele vai ajudar Ele é pastor A gente é macumbeiro Não tem como ajudar Ela veio e falou comigo Não tem problema nenhum Mandei do bom e do melhor Para que pudesse fazer Aquele sopão Lá no terreiro Hoje Hoje Eles falam assim Gente olha Cada caso é um caso E também não foi Com o objetivo disso Mas hoje Mas hoje os dois São convertidos E falou que aquela atitude Fizeram pensar De uma forma Diferente A respeito do evangelho Então Essa é a verdadeira oração É a prática Oração na prática E aí que você tem Que ter a direção Do Espírito Santo Você tem que ter A cuidade Para perceber O que a situação Exige Que você faça Naquele momento Se você me permite Pablo Eu vou relatar Eu dirigi o Casa Cap E um belo dia Uma senhora Mãe de dois rapazes Que frequentavam Lá a igreja Me liga e fala assim Pastor Eu estou com uma situação Sexta-feira à tarde Eu estou arrumando um lugar Para colocar uma menina Que está de rua Eu estou tentando abrigá-la Mas eu não tenho como Recebê-la na minha casa O senhor pode Recebê-la no Casa Cap E nós tínhamos Uma estrutura De salas Mas não Para recepcionar Pessoas para dormir Eu falei Caramba Como é que eu decido isso Falei Você me dá 15 minutos E eu te dou um retorno E assim aconteceu Porque eu fui falar Com o irmão zelador E disse Olha Você não se incomoda De ter alguém aqui É uma pessoa desconhecida É uma pessoa de rua Mas ela precisa disso Ele falou Não pastor Bota até na minha casa Eu falei Beleza Então Não precisa botar ela na tua casa A gente vai ver uma salinha Lá para ela ficar Liguei para essa senhora E disse para ela Olha Pode mandar Trazer a moça Que a gente vai abrigar E ela ficou O resto da sexta O sábado O domingo Participou dos cultos Do domingo E na segunda-feira Ela teria que sair E essa senhora Não foi retirá-la Eu falei Ela não tem estrutura Para ficar com ela Muito tempo aqui Questão de alimentação Principalmente E o uso das salas Não pastor Não pastor Amanhã na terça Eu vou levá-la Para um abrigo Que eu já roubei Ok Esse foi um gesto Que a levou A Jesus Cristo Hoje ela A irmã dela Os filhos Todos estão Na igreja O ato de amor Convence e converte Mais do que palavras Prática Vamos um break Finalizar aqui Com mais um bloco Não sai daí Antenados vai Volta já Já Estamos de volta Aqui para o quarto E último bloco Finalizando aqui Com mais uma notícia Para você Olha aí Vamos lá Um grupo de cristãos Estava na cafeteria Seattle Em Washington Quando foram expulsos O motivo Por ser homossexual Assumido O dono Não queria Como cliente Que condenava O seu estilo de vida Os ativistas Do grupo Abolição do aborto humano Distribuíam folhetos Contra o aborto Nas ruas da cidade Quando decidiram Fazer uma pausa Dirigiram-se A um local Mais próximo Onde conseguiam Tomar um café E pararam ali Para relaxar Por uns minutos Quando de repente Foram confrontados Por um homem Que afirma Ser o dono Do local O proprietário Do local Os ativistas Calep E Kites Registraram O momento Em que o Ben Borgman Proprietário do local Começa a gritar Eu sou gay Vocês tem que sair daqui Imagina uma coisa Dessa É o extremo Do outro lado É o outro extremo É o outro extremo O café era gay O pão era gay O dono do café O café era gay O pão era gay Se eles não iam pagar Com a moeda gay Qual era a questão Comercial Extremista Ele foi extremista Extremismo O que a gente já falou Aqui antes Há extremos Dos dois lados Então O negócio complica Por isso Tu vê que Ele perdeu um cliente Assim Eu não sei também Como é que estava sendo A divulgação Daqueles Daqueles Irmãos ali Não sei Eles estavam defendendo O princípio familiar Como a gente Desde o programa Hoje o programa Está defendendo Sempre o princípio Da família Mas uma reação Como essa De expulsar eles Do estabelecimento Se torna até Antiético E até Contra lei Anticomercial Totalmente O sujeito Quer captar clientes Como é que ele Expulsa Ele não se preocupou Nem se preocupou Se atingir Todo um grupo Não só Aqueles ativistas Mas todo um grupo De cristãos Talvez da região dele Que não frequentam mais Aqui no ambiente Com certeza Num país de tanta liberdade Exatamente Tanta liberdade Como se diz A grande questão ali Que poderia parar Até no Poderia até parar Na questão forense Poderia parar Até numa delegacia Eu falo assim Peraí Ou o estabelecimento Está fechado para mim Ou está fechado para todos Na verdade Se for para mim Eu não Não tem como ser E aí Paulo chega A conclusão Que eu explanei No primeiro balco É a própria complexidade Do ser humano É O sujeito não é capaz De perceber Não é bem resolvido Ele não é bem resolvido Enquanto homossexual Se sentiu atacado Só pela presença Só pela presença Das pessoas Então é o caso Do negro Do homossexual E de muitas outras classes Que basta o fato De qualquer coisinha Que aconteça Já acha que Aquilo ali é preconceito É racismo Isso é um absurdo Eu tenho Tem meus direitos Garantidos na Constituição Parece que a nossa geração Está sendo criada Tem até um termo Conhecido aí Hoje Popularizado Que é Geração Nutella Geração do Todinho Qualquer coisinha Já grita Está belindrada Fica belindrada Me mandaram Tanto é que tu vê Muita depressão Muitas doenças Psicosomáticas Me mandaram um dia Um comercial Um cara que estava Comendo sucrilho Aí caiu Um pedaço de sucrilho No chão Ele jogou tudo fora Aí ele abriu a carteira Viu que não tinha Tanto dinheiro quanto queria Aí jogou no chão Tipo uma geração Muito sensível Belindrada A tendência é depressão As pessoas têm que aprender A viver Enfrentando seus problemas Com cabeça erguida Crendo que existe Um Deus soberano Que não abandona Que o protege O guarda Muito bem Obrigado pastores Pela presença de vocês Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Espero que o programa de hoje Tenha abençoado Sua vida E como sempre Todos os dias 17 horas Aguardo você aqui Um beijo grande Até a próxima Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer